Olá galera, pessoal curte o canal Dicas e Pescas, trago para vocês mais uma novidade. Agora a Sainte Netuno, o molinete que eu trouxe para vocês para pescarias com iscas tanto naturais como principalmente artificiais. Então, antes de começar o vídeo, desça a barra aqui um pouquinho, já se inscreve-se caso você não é inscrito e já deixa o seu like, ok? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês a bancada. Bom, vamos falar agora do molinete Netuno 3000, aqui da Sainte Plus, fabricante Sainte Plus, está bem aqui para vocês. Ela já vem como característica, está aqui para vocês darem uma olhada. Corpo em grafite, carretel em alumínio aliviado, carretel extra em grafite, manivela bilateral em alumínio, fricção com regulagem frontal, sistema antirreverso instantâneo, isso é muito bom para quem quer brincar com iscas artificiais, é ótimo para trabalhar com iscas artificiais, para não ter nenhum problema, como se fosse uma carretilha. Quem não se adapta à carretilha, vai se adaptar muito bem esse molinete, inclusive eu tenho, eu uso, eu recomendo. Balanceamento computadorizado, foi feito lá direitinho. Quantidade de rolamento, 5 mais 1, e a relação dele é 5 por 2 por 1. Então é show de bola, está perfeito esse molinete. As capacidades de linha, medidas em milímetros e metros, tá? O modelo 3000, que é o caso desse aqui que eu vou falar, linha 0.25 para 245 metros, 0.30 para 170 metros, e 0.35 para 125 metros. Beleza, galera? E agora vamos, a outra parte é em inglês, eles colocam também em inglês para a galera, isso também em todos os materiais da Cente Plus. Vamos abrir a caixa e vamos conferir o nosso molinete. Já de cara, nós já temos aqui, ó, a vista explodida, com a numeração necessária para quando você precisa comprar ou trocar alguma peça, ou desmontar e fazer a sua própria manutenção, e também o número, onde você pode estar fazendo o pedido número e o nome da peça, na outra aba da caixa aqui, para você estar fazendo o pedido ou a troca da sua peça, se você mesmo fizer. Como eles falam, está aqui, ó, carretel em grafite, em minhas mãos, já vem aqui o carretel extra, legal. Vem dentro de um saco, tá? E também, como na parte da carretilha, como eu mostrei da outra vez, eles também vêm com uma manual de instrução, onde eles falam como usar o equipamento, tá? Para não ter problema, o enrolamento da linha, a regulagem da fricção, o arremesso, na parte da manutenção, como é feita a manutenção recomendada, no caso do luminete, o importante, algumas coisas importantes, e esse aqui é mais um grupo da jogar, ok? Muito importante isso aqui, show de bola, gostei também. Se a maioria dos fabricantes fizessem isso, seria show de bola. Esse aqui já é um moletinho, aqui como eu falei, ó, você pode trocar, tanto para a manivela esquerda ou para a direita, ele é universal, é só desrosquear aqui e trocar, tá? Ele é muito leve, gente, olha, aí ó, tem essa parte aqui que você destrava aqui, tá? O moletinho tem isso, você pode girar para um lado ou para o outro. Olha só, como ele é bem justo, você trabalhar uma isca artificial, ele é perfeito, tá? Eu tenho o meu, eu gosto bastante, eu levo a pescaria por causa disso, tá? Carretel aqui, como eu falei, é no alumínio, né? Flição dianteira, é um moletinho muito bom, ó. Esse sim pode fazer isso, ele é preparado para você, numa pescaria, ser o mais rápido possível, tá? Então tá aí, ó, esse ele pode fazer isso. Não é recomendado, tá? O ideal é que você bata com a própria mão, para não ter problema, mas ele é muito perfeito, campainha, ó, campainha de bichinho aí, ó, gostoso de ouvir, né? Muito leve e especial. Galera, super recomendo, entre na loja e compre em seu moletinho 3 mil, aqui, para você estar pescando com iscas naturais, mas, com certeza, para você piscar muito melhor ainda com iscas artificiais, tá? Já tem até um conjuntinho, se você quiser também, vamos apresentar logo mais as varas, para você fazer um conjunto perfeito e balanceado para esse produto. Valeu, galera! Bom, galera, já que vocês já acompanharam a nova máquina da Site Plus, aqui na nossa loja, espaçopesca.com.br, não deixe de adquirir, para você, esse é o Netuno 3 mil, ótimo aí, para você estar brincando aí com iscas artificiais, ou então, com pesca com produtos naturais, tá? Iscas naturais. Não se esqueça de dar uma conferir na nossa loja, www.espaçopesca.com.br, sem um cedilha. O link está abaixo na descrição do vídeo, se você clicar, você vai diretamente para a nossa loja. Inscreva-se, deixa o seu like, e é isso aí. Um grande abraço a todos, tchau, tchau.